É um trabalho de formiguinha mesmo. Todos os dias estamos no campo, às vezes até a gente se torna um pouco repetitivo, porque os cuidados são os mesmos. Em Teresina são 310 mil imóveis. Cada agente de endemias, como o seu Francisco, visita entre 800 e mil imóveis por mês. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti foram intensificadas desde o início do ano, a partir da publicação do Decreto de Emergência em Saúde Pública, da Prefeitura de Teresina. O balanço dos trabalhos é considerado positivo. O número de notificações de casos de dengue na capital caiu de 2 mil nos três primeiros meses do ano passado para 500 em 2016. Mas a guerra contra o mosquito continua, já que o decreto de emergência foi prorrogado por mais 90 dias. No Piauí já são notificados mais de 148 casos, desses 55 são de Teresina, com investigação feita e já confirmados, 64 casos de microcefalia no Piauí, sendo essa de 38 crianças de mãe teresinense. Com o decreto estão autorizadas convocações de voluntários, como as Forças Armadas, a realização de campanhas assistenciais e a entrada em imóveis, sem o consentimento dos proprietários, em casos onde haja o risco de focos do mosquito. Mas de nada adianta se o cidadão não cuidar do próprio quintal. A casa do Reginaldo passou no teste. Vocês já pegaram dengue aqui na sua casa? Não. Porque nós temos cuidado.